Caldeirão, 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 Paulão Mais uma realização da Unibrasil em Feira de Santana no encontro de cooperativas onde mostra para todo o público ouvinte qual a importância da cooperativa e o seu papel. Vamos falar aqui com a doutora Maiara, ela que foi uma das palestrantes desse evento importante durante todo o dia e ela vai falar quais os principais objetivos desse encontro entre cooperados. É com grande satisfação que eu estou aqui falando em nome da Unibrasil Saúde para o seu programa que é tão ouvido e tão atuante aqui em Feira de Santana. Bom, a Unibrasil promove esse encontro cooperativo justamente para trazer à sociedade a importância do cooperativismo hoje em dia, durante essa crise econômica que a gente vem passando, como um objetivo de vida, como uma filosofia de vida. Então o objetivo desse encontro é justamente trazer para a sociedade, para os funcionários, para a cooperativa, para os seus coordenadores locais e para os convidados. O objetivo principal da cooperativa, que é a ajuda mútua, que é o trabalho em equipe, que é a gestão democrática, que é uma nova tendência de forma de trabalho. É sair do emprego, salário para o trabalho e renda. Um profissional autônomo, ele pode muito bem conviver na sociedade com sua renda de forma autônoma e ser bem sucedido, não só como carteira assinada, não só como empresa em que ele não tem voz ativa. Então é trazer esse objetivo, essa forma de filosofia de vida para a sociedade. Foi importante na sua explanação, na sua palestra, hoje aqui no auditório, falar sobre a importância. Às vezes as pessoas não sabem o que é cooperativo, o que é cooperativado. Fala um pouquinho, o que é cooperativo? Cooperativa é quando pessoas de um segmento se reúnem em prol de um objetivo em comum. Então eles se reúnem, formam uma assembleia e a partir de então eles decidem quais são os seus objetivos. O objetivo é que não é só de ordem econômica, mas também social. Então ele vai identificar as melhores formas de trabalho, tudo isso pautado em lei, que é pela Lei 12.690, pautado em lei. Então ele vai identificar de que forma um grupo pode me ajudar numa sociedade. Porque às vezes um andorinha só não faz verão. Então se você trabalha em equipe, aquele seu tipo de trabalho vai ser muito bem mais recompensado do que você estar sozinho. Então a cooperativa tem esse objetivo, é formar um grupo e lutar pelos direitos desse grupo. Então o cooperado se torna sócio com a livre e espontânea vontade, a livre adesão. Então ele se torna sócio por livre e espontânea vontade. E a partir de então ele tem o direito de voto, ele vai identificar de que forma a cooperativa pode trazer vantagens. Ele vai participar das assembleias, ele vai identificar se ele quer algum tipo de capacitação, se ele quer algum tipo de vantagem naquele contrato onde ele está atuando ou não. Enfim, cooperativa é a democracia, é ajuda mútua entre aqueles que têm um objetivo em comum. Você falou agora das vantagens. Eu queria que você falasse, como você disse aí na sua palestra, as principais vantagens dos cooperativados, hoje da importância, a seriedade que a Unibrasil tem com os seus cooperativados. Você falou muito bem na sua explanação, eu queria que você repetisse. A Unibrasil tem uma proposta de se tornar diferenciada. Então, como eu também falei na minha palestra, a gente tenta cada dia fornecer ao cooperado aquela vontade de estar presente, de ser sócio. Então hoje a Unibrasil tem a previdência social atuante, tem o recolhimento do INSS. Então todos os cooperados que tiverem a possibilidade, o requerimento da previdência social, eles vão ter direito, auxílio doença, aposentadoria, auxílio maternidade. Então ele tem esse benefício da previdência social. Ele tem o seguro de vida, que no nosso caso é até a capa em misa que fornece. Então seguro de vida e seguro acidente de trabalho para cada cooperado. A gente tem também o cartão social. Hoje a cooperativa tem parceiros em toda a feira de Santana e também nos municípios onde a gente atua, que aquele cooperado que tem o cartão social, ele apresenta para o estabelecimento comercial e ele vai ter vantagem de 10, 20% de desconto. A FTC também é até uma das nossas parceiras no curso de graduação e pós-graduação. Além disso, nós temos as vantagens que estão estabelecidas na lei e no estatuto, que é a remuneração, a produtividade não pode ser inferior ao teto, o repouso anual remunerado, o repouso semanal remunerado, o seguro acidente, como eu já havia falado. Então, a gente dispõe ao cooperado tudo o que está disposto, tudo o que está estabelecido na lei 12.690 de 2012 e também alguns extras que junto com a Assembleia Geral e o Conselho Administrativo foram designados para vantagens do cooperado. Você falou uma coisa muito importante a respeito da federação dos cooperados. Isso é muito importante. Isso mostra a organização, o comprometimento da Unibrasil para com todos os seus cooperados. Eu queria que você falasse mais um pouquinho a respeito de como funciona essa confederação. Existem as cooperativas singulares, que são a Unibrasil, uma delas, que é a cooperativa que tem um grupo de pessoas físicas em prol de um objetivo comum. Existem as federações, que é a cooperativa das cooperativas, que são três cooperativas singulares que formam uma federação e que essa federação vai estar lutando pelos direitos daquele grupo de cooperativas singulares. Como eu também falei na explanação, a gente tem muita dificuldade hoje com os órgãos fiscalizadores, que não entendem o que é cooperativa e nos maltratam muito na justiça. Então, a federação tem a intenção de nos ajudar na intenção de colocar na cabeça de cada um o ato cooperativo. E a confederação, que é o órgão superior, que traz o arcabouço todo das cooperativas dos seus filiados e representa perante os órgãos públicos. Então, a confederação, que é o órgão maior que fica em Brasília, ela vai ajudar os seus filiados, as cooperativas singulares e as federações, perante os órgãos fiscalizadores, perante os órgãos públicos, perante os governos. Então, a união das cooperativas é muito importante nesse segmento. Olha, vamos fechar hoje com chave de ouro, uma excelente explanação, uma excelente palestra aqui hoje da Unibrasil, parabenizar todos os seus diretores, todos os seus cooperados, porque a partir de hoje, quem não sabia, vai saber qual a importância da cooperativa, dos cooperados, da federação, das leis. E me surpreendeu também, quando a vossa excelência falou, que também existe uma lei que protege também os cooperados. Eu queria que você falasse dessa lei, que para mim foi uma surpresa, que eu não sabia como jornalista. Existem duas leis, né? Existe a lei geral, que é a 5764 de 71, que ela fala das cooperativas no geral, né? Todos os ramos. E existe a lei 12.690 de 2012, é recente, né? Novinha, ainda criança, que traz os benefícios para a cooperativa de trabalho. Então, essa lei, ela regulamenta as cooperativas de trabalho, que tem tipo de produção e serviço. Então, lá, como eu coloquei na apresentação, existem as vantagens, que eu também já falei, que é o repouso não remunerado, semanal, o horário de produção, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, diferenciada pelas escalas de trabalho. Então, essa lei, o legislador, ela teve a intenção de proteger aquelas pessoas que trabalhavam em cooperativa num regime de serviço e produção. Então, esse é um grande avanço, esse é um grande avanço, né? E que a gente tenha a vontade de que essa lei seja mais designada, que ela seja mais representada perante os órgãos públicos, para que a justiça possa entender que os nossos cooperados não estão soltos, elas estão regulamentadas por algo, né? Por algo que o legislador foi lá e promulgou certinho. Caldeirão, 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 Paulão!